Olá meu povo de Paranaguá, eu Alcerlândia Moraes estou passando aqui para te desejar um feliz Natal Que na tua mesa não falte o pão, que na tua vida não falte saúde E que acima de tudo nunca falte a presença de Deus Que este ano novo que está por vir, junto com ele também possa vir um ano novo na tua história De renovação, de transformação, um tempo novo De você colher tudo aquilo que você plantou